Hoje com a história Pica-Pau Pistoleiro Versão Brasileira A.I.C. Sampa Uf, para o Oeste, jovem, para o Oeste Aposto que o cara que disse isso não conhece o Oeste de Rubuken Nenhum serviu à vista, nada além dessa árvore Afinal, comida à vista Petrificada Ligeiro, seu moreirão Ora, aí vem um ser humano É o caso de apresentar os meus respeitos Desinfete, vadio Oh, puxa, mas que resmungão Seu bombinho espião sujo vai me pagar por isso Ali está ele, pegue-no Eu me vingo desse Pica-Pau Lá está você Esse Nanico Bufador é o melhor gritador que já tivemos aqui Eu vou arrebentar essa gaiola Vai ser minha vingarista Isso me parece o Nanico Ouça Nanico, nossa cidade aqui é pacífica e vamos conservá-la assim Nada vai impedir que eu tire minha vingança Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, um minutinho de atenção Nanico Pode machucar alguém Essa é a luta firó, Pica-Pau Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai uma cena de televisão, e... já! Opa, falhou! Vamos repetir, já! Já, vos faça direito! Está certo, seu resmungão! Atire! O maldiçoado do inferno! Desculpe, mas eu posso me ser útil? Põe-me no chão, seu saco de pulgas! Ei! Não perturbe, menino! Deixe recado! Hum! Recebeu o regado? Um cavalo não tem direito a tomar água limpa por aqui! Ei! Afinal, quer brigar ou vai passar o dia brincando na água, hein? Oh! Dessa vez eu ou ele, e não sou eu! Atire! Oh! Me pegou! Meus parabéns! Você é o único ser vivente que já acertou Nanico, bufador! Oh, olha! Tchauzinho! Chocolate? Isso não fica assim! Vá andando e sem bronca! Eu aviso pra parar! Dessa vez empacotou! Afinal, eu me vinguei! Ei! Quanto é que vai avisar pra parar? Não, 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 não! Oh, suma, suma, não chegue mais perto, seu fantasma! Oh, 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 oh! Uh! Está me procurando? Ou a mim? Ou a mim? Agora são três! Amigo seu, eu nunca vi esse cara. Eu quero entrar, eu voltei! Quero entrar! E qual é a senha? Fantasma! Essa é a senha! Não alimente os ursos! Querem que a gente murra a língua! Ah, deixa estar, pai! Comemos sementes! Sementes? Isso é comida para passarinhos! Você nunca provou um pernilzinho, filho? Ou um petel com centeio? Então você nunca bebeu, filho? Aí vem uma comidinha grátis, filho! Observe a classe do velho pai! Pobre urso velho! Essa é a lição número um, meu rapaz! Puxa, papai! Que frieza! É! Agora vou dar uma de cantor! Este é o meu pai! Ah, um garoto! Será fácil um tapeado! Puxa! Puxo-lhe, mentira! Rolar! De costas! Sente-se! Morra! Sente-se! Morra! Sente-se! Morra! Tome um sanduíche e um vidro de ketchup! Pimenta e vermelha! Ahahahah! Pimenta e vermelha! Pimenta e vermelha! Pimenta e vermelha! Nham, nham! Ei, água! Olha, mais que belo lugar para um piquenique! Esse é meu pai! Hummm, bolho de molhango! Ah, não! De novo! DETESTO PICAPAUS! DETESTO PICAPAUS! EU GOSTO DE VOCÊ! ARANJA! ARG! 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 O que é isso? Vamos começar tudo de novo! Puxa pai, você é o maior! Cai a boca! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Ficou igual assim uma queixa suíça! Parece obra de um criminoso! Vamos descobrir! Vamos descobrir, Leslie! Você vai descobrir ele! Ou eu toço o seu abraço assim! Dá golpes na sua estômaga! Assim! E para enguda o conversa! Assim! Muitas vezes ele é um sujeito meigo! Depende da ocasião! Muitas vezes ele se comove também! Oh oh! Parece que temos uma pista! Isto está me cheirando a peixe! Um momento, seu sabotador de rinques! E não volte! Alto aí! Volte já! Ora! 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 Seu covarde! Miserávelzinho! Ei! Você! É proibido pescar! É! Sim, senhor! O patifizinho é simpático! É! Repita sua proeza, menino! Parece divertido! Aposto que sei fazer isso! Antes da parte! O ato... Como? Que! 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 Desta vez eu peguei em flagrante, menino. Vou lhe aplicar a velha operação limpeza. Aqui fala Smedley. Smedley? Oh, onde está? Ainda não pegou a assassina? Sim senhor, ele está aqui perto e eu estou na estação 8. Sim senhor, estação 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desta vez eu me livro de você, agora assuma. Adios, goodbye e boa desembarassada. Não vai mais precisar disso. Ah, então fazia burraquinhas para pegar peixas? Ah, não senhor, não fui eu senhor, foi aquele sujeito. Achei! Achei. Achei! E saia já daqui! Chama-se! Fora daqui! Primeiro round! Campainha! Isso, rapaz! Agora aplique aquela direita! Isso é que foi golpe, rapaz! Pronto! Lá vai o mordente! Esse é meu tipo de música! Posso ter o prazer dessa valsa? Sim, essa, doutor! Dançar é caretice! Vejamos agora... Sem dúvida começarão com os teuvres e canapés. Haverá aspargo ou vinagrete, enguias gelatinosas, salada de feijão, cassoulet com cogumelos-bomão... Sim, sim, sim! Continue, continue! Demolhamos a goela com um pouco... Puxa! Ah, mas por Deus, homem! Não pode ir assim! Não é roupa adequada! E que tal estou? Ora, está o protótipo da própria elegância! Trocando em miúdo, você está um bonecão! Que acha, doutor? Vamos, então, para o alquêndre! E não volte-se o matreiro! Riff raff! Ah, é o novo porteiro da agência! A sua obrigação é receber os hóspedes na porta! E lembre-se, nada de penetras! Isso, senhor! Bem, campeão! Conseguimos! Hello! Biltre! Esqueceu a velha amizade! O meu nome é Dias! E o senhor é um penetra, senhor! Ora, esse expulsivista traidor! Sou eu, o seu velho amigo! Você? Hum! Mas que humilhação! Isso pede estratégia! Boa noite, convidados! Juhu! 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 Ah! Eu adoro isso! Incentinhos gremíneos, cristalizados! Isso é para acabar com a paciência de um homem! Hum! Mas contenha-se! Isso resolverá o problema do jantar! Hum! Hum! Delícia! Temos galho aqui! Temos galho aqui! Mas que... Olha, olha que mostruário apetitoso! Temos galho! Temos galho aqui! Há um cara! Vamos lá! Temos galho! Temos galho aqui! Isto sim! Hum, hum, coroa. Esqueceu sua sobremesa. Ah, sobremesa? Oh, sim, mas como sou esquecido. Ah, esse é um trajante. Joguem fora esse aguaceiro. Ele é um penetra. Hum, penetra. Hum, desagradável. Outro